Ela quer pagar de santa, mas já sei que é pego essa porra, pega meu peru E botar na pepeca, porra, pega meu peru E botar na pepeca, pega meu peru E botar na pepeca Ela quer pagar de santa, mas já sei que é pego essa porra Pega meu peru, e botar na pepeca, porra Pega meu peru, e botar na pepeca Vem se volveram menina na pico Vem se volveram menina na vara Vem se mover na menina na pica, vem se mover na menina na vara Vai bater cachereca gostoso na minha vara Vai sarrar cachereca gostoso na minha vara Vai bater cachereca gostoso na minha vara Vai sarrar cachereca gostoso na minha vara Vem batendo, vem batendo, vem batendo, vem jogando Vem batendo, vem batendo, vem batendo, vem jogando Eu vou te catucando, eu vou te catucando Eu vou te catucando e depois tu vê me mamando O Didi é a nota do IAC, é um cara sem limite Ela quer pagar de santa mas já ser que é perversa porra Pega meu peru e botar na pepeca Pega meu piu e bota na pepeca Ela quer pagar de santa, mas já sei que é peca essa porra Pega meu piu e bota na pepeca Pega meu piu e bota na pepeca Vem se vou ver uma menina na pico Vem se vou ver uma menina na vara Vai bater caxereca gostoso na minha vara Vai sarrar caxereca gostoso na minha vara Vai bater cachereca, gostoso na minha vara Vai sarra cachereca, gostoso na minha vara Vem batendo, vem batendo, vem jogando Vem batendo, vem batendo, vem jogando Eu vou te catucando, eu vou te catucando Eu vou te catucando e depois tu vem me mamando Eu vou te catucando, eu vou te catucando Eu vou te catucando e depois tu vem me mamando Eu vou te catucando, eu vou te catucando Eu vou te catucando e depois tu vem me mamando O Didi é a nota do Iraque, é um cara sem limite